A pessoa que não consegue cumprir a disciplina necessária para fazer um cursinho online bom, ela paga um valor financeiro grande e paga um custo de tempo grande por causa da falta de disciplina. E a falta de disciplina não tem a ver com o cursinho? Ela é inerente à pessoa? É da pessoa. Isso é interessante. Se você não tem a disciplina para seguir uma rotina de cursinho online, você paga um preço muito alto. Aliás, vamos corrigir. Se você não tem a disciplina necessária para seguir uma rotina de cursinho online, que é a mesma disciplina que você vai precisar para passar no vestibular, você paga um preço financeiro alto e paga um preço de tempo alto no cursinho presencial pela sua falta de disciplina. Por isso que as pessoas demoram três, quatro anos para passar no vestibular estudando um cursinho presencial. Porque elas jogam pelo menos metade do tempo no lixo. E elas esperam essa disciplina chegar também. Essa forma que você está falando, parece... Me corrija se eu estiver interpretado errado. Mas eu acho que... Quando ela opta pelo físico, como você falou, ela está esperando que essa disciplina seja imposta a ela. É. Certo? E tudo que é imposto não vai funcionar, né? É muito difícil. Funciona pouco. Funciona muito pouco. Funciona pouco.